Para o povo japonês, a prática do esporte é tão importante que instituiu-se o dia do esporte. Mais bem que poderia se chamar dia do judô, pois no mundo todo não existe uma torcida e imprensa mais fiel do que a japonesa, quando o assunto é judô. Torcedores entusiasmados incentivam seus atletas sempre que estes estejam dispostos a darem o melhor de si. Quanto a isso, os atletas estão tão acostumados que às vezes exageram. Foi assim no primeiro dia de competição. Para completar a festa japonesa no Grande Islã de Tóquio, prevaleceu a supremacia dos japoneses nessa modalidade. Para você ter uma ideia, em todas as categorias do Grande Islã, teve atleta do olho puxado na final. Até as duas maiores judocas do mundo, na categoria 48 quilos, não medem esforços para a torcida, quando o assunto é espetáculo. Asami e Fukumi, primeira e segunda do ranking, respectivamente, corresponderam à presença do público japonês, com um belo festival de técnica, força e, acima de tudo, paixão pelo que fazem. As duas foram às finais e levaram a plateia ao delírio. As crianças se deliciam com seus ídolos, sempre empunhando na mão a bandeira do país. Afinal, o esporte é paixão nacional. É pura tradição de pai para filho. Nesse mundo, a imprensa, que não precisa ser só japonesa, tem o seu papel. O jornalista inglês Franco Sheldon é um apaixonado pelos grandes espetáculos do judô. E quando é no Japão, nem se fala. E comenta e curte, ao mesmo tempo, a paixão da sua vida, o judô. É um grande privilégio ser o comentarista, narrador da Federação Internacional de Judô, e também União Europeia de Judô, nos últimos seis anos. Geralmente, é ótimo ter acesso às lutas incríveis. O nível aumentou a partir de 2007, especialmente no Mundial realizado no Brasil. E agora temos o ranking mundial, que valoriza competições como Copas do Mundo, Grandes Lams, Grand Prix, Masters. Todas essas competições ajudaram a elevar o nível até um lugar especial no desporto mundial. E quando o assunto é a brasileira Sara Menezes, olha só o que ele diz da Piauiense. Uma garota atrativa. Enquanto ao judô, uma judoca muito especial, leve, forte, muito forte, com belas técnicas. E é a única garota que poderia desafiar as japonesas. Vimos a Menezes, mas não era a sua melhor performance. A outra é a belga Vanisky. Essas duas são as únicas que poderiam fazer dificuldades às japonesas. Ela é ótima para a TV. Gostamos dela. É muito simpática. E amável. As duas são tremendas. É, realmente o Grandes Lams é um grande espetáculo do outro lado do mundo, que você está tendo o privilégio de ver bem de pertinho aqui, pela lente piauiense da TV Cidade Vista. E no próximo bloco...